Obrigada deputado por essa permuta, senhora presidenta, senhoras e senhores deputados, eu estou aqui com o tempo de liderança do Partido dos Trabalhadores para prestar uma grande homenagem a quem foi homenageada. Eu tive a honra de receber uma linda homenagem do Fórum Nordeste Mulheres Negras e Poder, realizado em Recife, em Pernambuco, no dia 6 de fevereiro. Foi uma linda cerimônia na qual fui representada por Cícera Bezerra, minha chefe de gabinete, por estar no estado do Rio de Janeiro, nos 40 anos do Partido dos Trabalhadores. E esta aconteceu no dia 6 de fevereiro. Foi uma cerimônia que eu quero agradecer, porque conheço toda a luta e o reconhecimento que aquelas mulheres tiveram a minha trajetória e faço isso em nome de Piedade Marques, da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Esse fórum é um fórum muito importante. Ele contou com a presença de mulheres negras populares, liderança de mulheres rurais, parlamentares, de nove estados do Nordeste. Foi um marco na discussão, da reflexão e participação da mulher negra e o seu fortalecimento na luta antirracista e na ocupação do espaço político. Para mim foi uma honra enorme e sentir muito orgulho e receber com gratidão e emocionada. Esse orgulho estou compartilhando desta tribuna com todas as mulheres que inspiraram-me na minha trajetória, na minha luta, as mulheres guerreiras da minha família também e das outras famílias que eu pude representar nessa minha trajetória política, como mulher negra, saída da favela do Chapéu Mangueira. Eu quero agradecer a essas companheiras, todas que lá compareceram, as homenageadas também, manifestando essa minha sincera, mas sincera gratidão por esse prêmio. E parabenizo, sim, as demais homenageadas, porque sei que todas as mulheres que foram lá homenageadas, são realmente mulheres que têm no seu dia a dia, na sua luta, travado, grandes batalhas. Mas nós entendemos que a nossa área de atuação enquanto mulheres negras é de luta, mas também é de grande vitória. Eu acho que vale, sim. Nós fazemos a diferença. E eu agradeço também aqueles que afetuosamente me mandaram um abraço, aqueles que mandaram um gesto, que tiveram um gesto fraterno, as mulheres negras que lideraram revoltas de quilombos, que preservaram a ancestralidade e a cultura do povo negro. E hoje elas fazem diferenças na luta de resistência. Nós, mulheres negras, estamos resistindo. A cada dia mata-se mulheres negras. A cada dia fica desempregadas mulheres negras. Poderiam dizer, mas todas as mulheres, são tantas as mulheres, mas acontece que a opressão, ela é bem maior por conta da classe e por conta do gênero e por conta da raça. Nós sabemos como o nosso país trata as mulheres. Nós vimos aqui, ontem, por exemplo, eu não quero, eu quero concluir essa parte porque eu quero entrar numa outra parte e eu quero dizer a todas aquelas mulheres que nós estamos juntas para a nossa inserção na esfera política, partidária, todos os espaços, o lugar de mulher negra, é onde essa mulher negra quiser, e principalmente na política, enfrentando a violência, enfrentando o racismo, a homofobia, o machismo, porque nós temos que ter terra, nós temos que ter trabalho, mas temos que ter liberdade e nós queremos cidadania e pelo bem viver. Fica então aqui a minha grande homenagem a essas mulheres fantásticas, das quais eu tenho certeza estão tão felizes quanto eu, por terem sido também homenageadas. Então, obrigada, piedade, Marques. Passo para um outro segundo assunto, que foi a manifestação de Paulo Guedes. Não tive o tempo suficiente para me manifestar, porque a indignação não era tanta, que me faltou palavras naquele momento. E eu fiquei pensando se é uma farra quando uma doméstica tem que trabalhar sol a sol, tem que ser babá, e ela ali, garantindo que aquela criança seja bem tratada, que ela seja bem cuidada, enquanto seus filhos, muitas vezes estão em um barraco, às vezes sozinhos ou com uma vizinha tomando conta. Eu queria entender essa grande farra, Paulo Guedes. Como você trata a sua trabalhadora doméstica? É porque você é um banqueiro, porque você tem dinheiro jorrando, porque você está metendo a mão no bolso dos trabalhadores e trabalhadoras, para que cada vez mais você enriqueça. E é uma riqueza dura, que ela não compartilha com os mais necessitados. E até aquilo que as trabalhadoras domésticas conseguem, conseguem com seu esforço, com seu trabalho, com a sua energia, ela é contestada. Então, é uma farra uma trabalhadora doméstica poder ir à Disney. Quem não tem um sonho de ir à Disney? Eu tenho esse sonho. De um dia, estou com 77 anos, deputada, mas eu tenho esse sonho de ir à Disney. Eu não posso ter esse sonho. Eu já fui criança, vi as outras crianças indo. Sempre desejei a oportunidade que eu tiver, eu vou. E quem é que pode impedir? Quem imaginaria que hoje eu estaria nessa tribuna defendendo uma outra trabalhadora doméstica, que não está com voz e vez nessa casa. Mas pode saber que a bancada do Partido dos Trabalhadores, que Benedita da Silva, será essa a voz constante, deputada Érica, nessa casa, em defesa dessas mulheres. São essas mulheres que nos dão a oportunidade de nós estarmos aqui. Elas limpam as nossas sujeiras das nossas casas. Elas cuidam dos nossos filhos com todo o amor e carinho, além do salário que ela possa ter. Será que ela não pode se encostar nos bancos do avião para ir até a Disney para os seus filhos que sonham? Presidenta, eu gostaria de pedir mais um minuto só para concluir, porque isso é racismo, isso é racismo. E a família negra brasileira reivindica o seu direito de ter respeito e ser cuidada, que falam tanto nas famílias, mas no entanto não respeitam essa família negra. Deputada, presidente, eu quero só concluir dizendo a senhora de que no Enem nós vimos tantas trabalhadoras domésticas chorando de alegria por ver os seus filhos, deputada Érica, na universidade, porque ela batalhou por isso e ela teve governo que foi sensível a isso e que fez a sua distribuição para que todos tivessem o direito de estar numa universidade. E vi também muita doméstica nas universidades. Eu fiz duas universidades, cursei duas universidades, mas não tinha Enem, eu não tinha cotas, eu não tinha absolutamente nada e foi depois dos 40 anos de idade. Então eu sei muito bem o preço de estudar para uma doméstica, para uma trabalhadora doméstica. Agora será que ela não pode ter o sonho de ir à Disney? O dólar está aumentando porque estão roubando e não porque a empregada vai à Disney. Obrigado.